Tá na hora de nós dormir, não tá não, minha finha? E aí, minha finha? Minha fia? Minha fia? Vamos dormir? Vamos dormir, vamos? Vamos dormir? Tu vai, tu vai lá fora. Não, quero... Tu vai lá fora. É mais de 5 horas da manhã. É mais de 5 horas da manhã. É mais de 5 horas da manhã. É hora de quê? É hora de dormir. Bora dormir? Ou a senhora vai ficar acordada? Pazinha. Bora dormir ou a senhora vai ficar acordada? Tô acordada. Bora dormir? Vamos dormir. Porque a senhora já acorda. Vamos acordar 10 horinha da manhã pra tomar um cafezinho. Minha fia, sem comer, nós comemos hoje o quê? Carne feita. Carne feita de macaco. Aí era de macaco, não? É, carne de macaco, minha finha. Daqui a pouco, nós já estamos na madrugadinha de domingo. Vamos dormir porque não é acordar cedo. Vamos pegar uma piscina. Não é? Não é, minha fia? Nós temos que acordar cedo, não é, minha fia? Nós temos que acordar cedo, não é? Fazer o beijo. A senhora vai passar o café? Trocar o quê? Passar o café. Tu faz o beijuzinho bem feito? Passa o beijuzinho bem feitinho, a senhora passa o café, tá bom? A senhora passa o café? Tu passa o café? O café. Tu já fez o beijuzinho? Fiz. E a questão, por que já se parar? A senhora quer um beijuzinho com manteiga ou quer um beijuzinho com carne assada? E a senhora quer um beijuzinho com manteiga ou um beijuzinho com carne assada? A senhora quer um beijuzinho com carne seca ou um beijuzinho com carne assada? Quer um beijuzinho com carne assada. E um copinho de leite? E um copinho de leite com café? E um copinho de leite com café? Boa noite. É tudo a fazer? Vou fazer. Boa noite. Boa noite. Durma com Deus. Que hora é essa? Cinco horinhas da manhã. E se essa é o que tu vê, esse rachinho tu vai até aonde? Cinco horinhas da manhã de domingo. Nós estamos aqui encrupeado. Ó, encrupeadinho. Bem essa vasinha. Bem essa vasinha. De quem está morrendo? Bem essa vasinha. É a ideia ali na pessoa. É a ideia ali na pessoa. Cadê aquele rapaz tão bonito? Tão bonito que eu ia achar todo mundo. Ben essa vasinha. Hum? Ben essa vasinha. Pra você ir na ideia de sua receita. Não, tô lhe pedindo a bença. Sua, suetinho. Tô lhe pedindo a bença, minha filha. Hum? Tô lhe pedindo a bença. Não tem nada não. Bença? Bença, vasinha. É a Delina Furraçal do outro. Não sabe. Tu queres pra lá. Você vai pra lá também. Delina de Souza Salle. Delina de Souza Salle que mora na Santa Rita. Cês conhece, meu povo? Não vai pra lá, hein? Bença, vasinha. O que tu tá fazendo com esse pedido? Bença, vasinha. Deixa eu me assentar lá e dormir. Vou, durma com Deus. Durma com Deus. Quer me dar um beijo? É bom nós durmos. O que a mamãe tá fazendo? O que a mamãe tá fazendo? A mãe da senhora tá curtindo preguiça. A mãe da senhora tá curtindo preguiça. Tá toda cheia de pir... 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 Bom dia. Até mais tardinha. Vou mochilar agora. Amamos vocês. Gente... Comprino. Tchau, tchau. Tchau, tchau.